Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala eu sou o amigo Lamiosa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Paper Mario The Origami King Jogo exclusivo do Nintendo Switch, cara o último vídeo foi muito louco Nós subimos todos esses andares dessa torre, cara, e cada andar era uma peça de teatro diferente Eu achei incrível, sério, que jogo maravilhoso, que jogo com ideias que são muito legais, sabe, são muito revolucionárias E enfrentamos um inimigo que era todo feito de elástico, então bem louco também Se você está gostando dessa série, deixe o like, deixe o gostei, deixe o joinha, o seu like é muito importante aqui no canal para me incentivar Vou tentar bater a meta aí dos 1500 likes para seguirmos essa jornada juntos E se você ainda não for inscrito no canal, cara, se inscreva ali embaixo e clique no sininho para ativar as notificações para receber os novos vídeos aí, tá? Vamos lá para os 1500 likes que é nóis, vamos sair aqui da torre e vamos liberar a partida para o barqueiro, né? Tá tudo vazio agora Tem alguma coisa dos lados? Acho que não, né? Tinha todo o exército aqui, mas eu acho que agora deve estar tudo aberto O parque também, todas as atrações funcionando normal Não sei se o vendedorzinho que tinha aqui vai vender algum amuleto novo, a gente pode ver, é uma insígnia nova na verdade, né? São as badges Que inclusive está para usar todas Musiquinha de vitória, né? Nossa! Caraca, olha a olá! Olá! Que legal! Olha a bola ali, ó, velho Todo mundo que eu ajudei Que divertido Olha o Toad ali atrás, ó O Toad que vende os baguletes De nada, pessoal Bob? Ele tem uma ideia agora Quero explodir também, tá ligado? Grande M Madame O que foi, Bob? Você precisa usar o banheiro? Eu me lembro Minhas memórias que sumiram Elas voltaram pra mim agora O quê? Ai, tô tão feliz que as memórias voltaram, Bob Nós salvamos Shogun Studios Destruímos aquela serpentina azul E nos divertimos muito fazendo isso Exatamente Foi explosão daqueles fogos artifícios Que finalmente acabou colocando as peças no lugar na minha cabeça Eu me lembro de quem eu sou Eu me lembro de onde eu vim Mas Todas as novas memórias que fizemos juntos São as minhas favoritas Grande M Olivia Obrigado por cuidarem de mim Eu nunca vou esquecê-los É uma promessa Boa sorte em sua jornada Eu espero que vocês dois O que você está dizendo, Bob? Você acha que nós vamos ter que Ir em caminho separado Só porque você recuperou suas velhas memórias? Nós ainda temos que derrubar Todo o resto das serpentinas e das fitas Parar o meu irmão E salvar o castelo da Princesa Peach Você é uma parte do time Então para de ficar dizendo tchau tchau E entra no barco Ah, meu Deus Essas Network não vai fazer chorar vocês dois Bobobos não devem ficar molhados Obrigado, muito obrigado Eu vou ficar ao lado de vocês até o final Eu prometo Ah, essa cena é tão tocante Vocês todos estão tocando as cordas do meu coração Como um chip-chip não Não é hora de pescar Ok, vocês dois Não há tempo para descansar Vamos para a faixa amarela Parece que podemos passar pelo portão agora Sou a bordo, pessoal Próxima parada Sweet Paper Valley O vale do papel doce? Sweet Paper Ah, de nada, pessoal Boa sorte Volte sempre Obrigado Boa sorte De nada, pessoal Vamos sair da Show Go Studios Mas se a gente quiser voltar A gente tem o passe, né Compramos o passe Gold Para ir e voltar o que a gente quiser Tchau, pessoal Tchau, cara Ó, esse portão aqui que estava trancado, né Por causa da faixa azul Será que vai ter minigame de novo? De corredeiras? Ou será que dessa vez Eles vão me deixar andar de boa? É, as águas estão tranquilas Faixa amarela ali em cima Então, já que temos um tempinho Me fale mais sobre você, Bob Como era a sua vida antes de nos conhecermos? Hum Ah, eu não tenho certeza de onde começar Sabe aquele ditado? A vida te acerta forte? Bom, eu fui atingido Fui acertado super forte Você está sendo Psodiado pela vida? Parece intenso Mas eu conheço a sensação Todos conhecemos Ah, tudo bem O seu irmão realmente fez uma bagunça Então eu acho que estamos no mesmo barco Literalmente Ah, esse aí você acertou Mas eu vou continuar fazendo o meu melhor Vamos para a próxima fita E parar o meu irmão Ó, chegamos rapidinho Ali tem pedras Não dá pra ir mais, né Chegamos Sweet Paper Valley Essa é a última parada do rio Obrigado por navegarem conosco hoje E aproveitem a estadia Nossa, olha pra essas pedras Você não conseguiria construir um lugar como esse nem que quisesse Eu ouvi De um vale Falando de um vale dobrado Mas Esse é um vale de verdade Tudo bem Rápido Vamos atravessar a Sweet Paper Valley E encontrar aquela fita Vamos sentar aqui Eles vão falar alguma coisa, né Nós, povo do origami Temos um ditado Para cada montanha dobrada Tem um vale dobrado É provavelmente Sobre os altos e baixos da vida Ou poderia ser sobre dobras também Difícil dizer De qualquer forma É bem profundo Inspirador Mesmo um cara como eu Pode conseguir subir as montanhas da vida algum dia Ó, cara Muito bom, velho Nossa, os caras estão filosofando assim Lá com a boss Joga aqui Vou cobrir todos os buracos aqui, velho Sempre conseguindo umas moedinhas no caminho Quebra aqui Pegando umas porcentagens, né É só uma jogada, tá bom Vamos quebrar Isto Isto Ai Nossa Ah não Cobre esse buraco É perigoso, velho Eu vou aproveitar E eu vou trocar Os meus acessórios E eu vou pegar isso aqui Ah, eu posso equipar dois É isso? 20% de desconto Tá Assim E vamos sentar de novo ali Pra recuperar o set de HP A gente não tem que ouvir nenhum discurso, né Cara, esse som de velho oeste, velho Tipo assim De arma d'lo, tá ligado? Muito louco, velho Esse som de febre do ouro Mário, para de cair que nem babaca Desculpe Aqui nada Aqui nada, mas teve um monte de coisa que eu peguei, né Joga Mais um Pronto Vou detonar tudo Os recursos aqui são escassos, velho O que que tem pra cá? Tá, mas peraí Eu passei por alguma coisa aqui? Dá pra subir pra cá também? Não, acho que não Acho que tá certo É o único caminho Eu não consigo pular É muito alto ali, né É, infelizmente o Mário Aqui nesse jogo Ele não pula tão alto como nos outros Então a gente tem que ir Se virando, né Amiguinhos Tá cheio de buraco Ih, caraca Uma mina de ouro Aquela fita continua indo Lá pro fundo Através do vale Além dele Vamos ter que entrar ali Parece que nós vamos ter que passar Por aquele túnel Pra chegar do outro lado É Uma mina abandonada, cara Ah, 100% aqui Nessa parte Beleza Vamos recarregar Minhas coças Até agora Acho que nenhum toad Por aqui, né Hã, olá Quem? Eita Ali Sim Faz um tempo, não é? Ai Você roubou o castelo da Peach Amarrou tudo com as fitas E acabou dobrando vários toads Por que você tá fazendo isso? É tão malvado Ah, irmã Você tem uma maneira muito Limitada de ver a vida Tudo que eu estou fazendo É criar um reino glorioso Para origami como nós Como você pode não perceber O brilhantismo E a audácia do meu plano Um mundo de origamis Mas origami E papel Normal Pode viver juntos Você não precisa ser tão mal Assim com esse povo De papelão Não é certo Você tem que parar agora Muito bem Eu pensei que talvez você ouvir A razão Mas eu estava errado Desde que você se uniu Com esse carinha Mario Você não foi nada A não ser um grilo Do meu pescoço Não, mas assim Tipo uma pedra no sapato Tá ligado? É bem Grilo é cricket Crinkle é outra coisa Mas enfim Pedra no sapato Isso acaba agora Ai meu Deus Não Meu Deus Considerem esse caminho fechado Aliás Haverá um trono De origami vazio Do lado do meu Mas não se importem com isso Não se preocupem O nascimento do reino do origami Vai acontecer Vocês podem sentar E esperar sua chegada É iminente né Nossa Precisa de explosão Mesmo cara Ah Essa pedra estúpida Não vai se mover Tem que ter algo Que possamos fazer Madame Madame Você está bem Aí embaixo Ela está viva Ela está bem Mas Não pode ser bom Para um origami Ser amassado assim Se nós fizermos algo rápido Ela pode ficar Permanentemente Permanentemente Amassada Tá E aí O que podemos fazer Tem que explodir Está uma bomba Vamos embora Está refletindo Deu? Conseguiu refletir? Sim É a única maneira Eu sei como salvar a Olivia Big M O grande M né Nós temos que Velejar? Nós vamos chegar até o porto Em Toad Town E velejar Para o grande mar Ué Eu sei que parece Loucura Deixar a Olivia aqui Mas Eu preciso confiar em mim Grande M Tá bom Estudia isso cara É o que nós vamos fazer Não concordo Não concordo Mas nós vamos ter que fazer isso Então Talvez ele queria ir atrás Do pavio dele Para ele poder explodir Será que não é isso? Por isso que ele não tem Ele não tem pavio Então ele não pode fazer nada Bom Vamos falar aqui com o Toad Yahoo Teve um terremoto? Pensei que tinha ouvido algo Bom Vocês estão querendo Para a Toad Town A Warp Pipe No Shogun Studios É a maneira mais rápida O que vai ser? Vamos para a Shogun Studios Olha que bonito Agora é fast travel né É viagem rápida Nós vamos ter que ir para o Para o cano Ali no Shogun Studios E aí a gente vai chegar em Toad Town E a gente vai para a parte Onde tem os barcos Inclusive tem o capitão Que nós tínhamos resgatado né E no Shogun Studios Obrigado Tá vamos lá Vou confiar em ti Bob Dessa vez Todo mundo feliz Contente com o sorriso nos dentes Desce aqui Bora descer o cano Bora descer Bora descer Bora descer o cano Meu Deus Bem que esse doeu É uma fábrica de BM's né Exatamente Bilada Circulation cara Todos conhecem Desce aqui por esse cano também Só vamos Sendo que o barato é louco O processo é lento Vem Bob Bob o construtor Vamos construir E disseram para ir de novo Laboratório de batalha Será que eu posso ir agora Ou eles vão reclamar Porque eu estou sem alívia Tudo bem Grande M Devemos ir para o porto direto Não sei Falaram para eu ir aqui de novo Eu vou tentar ali de novo Ver se tem alguma coisa Pode ser migué Que vocês me deram Mas eu quero dar uma olhada Vamos ver ali Se tem alguma coisa Oi Rabo Bem-vindo de volta Mario Estive esperando para você mostrar Para te mostrar o novo O resolvedor De quebra-cabeças Eu chamo de resolvedor De quebra-cabeças Se você encontrar Alguns battle puzzles Que são muito difíceis Honestamente Quem não iria Use essa máquina Para encontrar O melhor local Para botar os inimigos Tá bom Você não tem que nem Gastar moedas isoladas assim Ele só funciona Funciona e funciona É ótimo Você pode abrir o menu E ligá-lo Não precisa me agradecer Cara Estou feliz em te ajudar Sério que tem isso? Isso é tipo Modo easy Cadê? Itens úteis Não Eu não sei onde é que está agora Cadê a lente Que ele me falou Tem mais alguma coisa Para botar? Não Ih, mas eu não sei Talvez eu tenha que Botar em outro lugar Bom, depois eu equipo Obrigado Depois eu vou ter que pesquisar Ali para ver onde é que é o equipo Ele falou que era Ah, mas eu acho que era No battle menu Acho que é quando estiver Na batalha mesmo Não é? É tipo um hack Tá ligado? Uma ajuda Uma ajuda para o cara Não estar conseguindo fazer as coisas Um bolsa no bão É isso que eles me deram Um bolsa no bão Vamos ver aqui para canto Não Tem que dar a volta E subir, né? Subir, subir Como é isso? Deixa eu aproveitar Eu sei que eu já deveria Ter ido lá no porto Mas é que eu quero realmente ver Se não tem mais nenhum acessório vendendo Porque agora como eu derrotei mais um chefe Talvez você ia chegar no novo estoque Que o cara sempre fala Tô esperando no novo estoque Tô esperando no novo estoque Tô esperando no novo estoque Vamos ver se ele recebeu alguma coisa, né? Porque esses bônus São muito poderosos Você tem mais coisa, cara? Ah, tem Aliado tamborim Aumenta o ataque De todos os seus aliados Por um tempo Te dá mais tempo Para arranjar os inimigos de batalha Tá bom Eu quero esse Isso Muito bom E quero esse também Para aumentar o dano dos aliados Que é um pandeiro, né? Pronto, amiguinho Venderam tudo Tá Agora nós vamos aqui em acessórios Botamos esse aqui Aumenta o ataque Isso aí Aumenta o ataque dos seus aliados um pouco Tá Eu acho que é isso aí que eu tenho que fazer Mas sério Eu ainda tô curioso Com relação a Ao item lá que eu peguei Eu tenho até aquele tool de radar Assim Mas nem nos itens úteis Eu tenho as coisas, né? Olha que bonito esse mapa Tá, chega Vamos Vamos pra lá Senão eu vou ficar 3 anos aqui Também Senão eu vou começar a parar em todo quanto é lugar É tipo a sua tia Que fala que vai te levar no Vai te levar no shopping E aí Fala assim Ah, nós só vamos comprar uma coisinha Nós vamos embora Você tá louco? Vou voltar pra casa, sei lá Pra brincar com seus amigos Pra jogar futebol Fazer qualquer coisa E aí ela começa a parar em todas as lojas Em todas as vitrines Ah, eu vou dar só uma olhadinha E aí ela fica 3 horas lá dentro É tipo isso Tipo isso que eu tô fazendo, né? Ah, já vamos pro porto Mas é isso aqui Mas é isso aqui Mas é isso aqui Mas é isso aqui Isso aqui poderia virar um vlog, cara Falando de shopping Tá Vamos entrar aqui E falar com o capitão Ah, Mario, é você Lembra de mim? Você me salvou Daquele local difícil Em Alto Mountain Um tempo atrás Então Devemos ir pros grandes mares? Sim Vamos De carona De carona De carona Ti Ti Eu lembro Daqueles caminhão Antigão, né? Que os caras faziam Nos desenhos Que tinham Bom, velho O grande mar Basicamente tem água Água e mais água, né? Isso é o grande mar E aí? É outra Outra fita? Essas coisas realmente Estão em todo lugar Obrigado por me levar Até o grande mar Mario Eu tenho um plano Para resgatar a Olivia Mas nós vamos precisar De um item especial Primeiro Ele pode ser encontrado No navio de luxo Da princesa Peach Deve estar por aqui Em algum lugar Eu espero Assim que Colocar as nossas mãos Naquele item Podemos salvar a Olivia Rapidinho Tá bom Estudias Vamos procurar por tudo, né, cara? É capaz a gente ter que fazer Um capítulo inteiro Sem a Olivia? Eita Agora virou Zelda Wind Waker Wind Waker O Faltar Glass Esse daí Se nós navegarmos direto daqui Nós devemos conseguir encontrar Um grande navio Esse vai ser O da princesa Peach Uhuuu Me pedi carona Me pedi carona Eu posso te enfrentar aqui? Oi Ah Droga, eu derrubei Um saco de moedas Direto na água Mas não sei onde é que tu botou, cara Vai estar aqui no fundo Não, não posso fazer nada Tá Não é ali ainda Olha lá o navio Caraca, mas chama a atenção mesmo, hein Descrição Teu nome já era O que é essa barreira, cara? Caramba Vamos lá Deve ser isso aí É isso aí, Big M Esse é o navio da princesa Peach A vá E até o símbolo da coroa real, né? Agora vai ter uma mega luta com marujos e piratas Eu voto no pirata que tem o poder de ser de borracha Ele ganha Ah, o nome do barco é a princesa Peach Aqui está ela, pessoal O famoso navio de cruzeiro A princesa Peach Eu sabia que ele tinha saído do porto recentemente Mas por que ele parou aqui? Não sei O segredo para salvar o Lívia Estar aquele navio, Mario Nós vamos encontrá-lo na sala VIP No segundo andar Tem um elevador ali dentro do hall principal Que é do corredor principal de entrada, né? Vamos lá primeiro Vamos por aqui, amiguinho Ah, agora aqui nós já começamos a encontrar os bagulhos, né? Oi Eles querem me pegar, né? Sai! Vai embora Não Não Ai, um me pegou Ai, não, não, não Estou meio gripado, vocês ouviram, né? Ah Ah Peraí Dois movimentos estão aqui E aqui Oh Hum Vamos tentar usar as botas normais Oito patas normais Pronto Está certinho Nem preciso gastar o resto Eu devia ter testado, né? Ver se eu tinha a lupa ali Tem que dar uma olhada Próxima batalha Cara, está ficando muito cheio isso aí, velho Estou muito feliz Estou resgatando muito Toad 297 Clear bonus Não Sai Que chato Errou Opa Tem um caminho separado aqui Cara, que está tudo quebrado ali o vidro, hein? Encontramos um bloco Rito bloco Oh, seus incríveis poderes Eu vou botar isso aí? Não Engraçado que o negócio todo de papel está flutuando, né? Sim, eu sei que existe barquinho de papel que flutua, mas A chance de ele ficar todo molhado e ferrar vai ser... É alta, né, cara? Não Sai daqui Volta para a água Não quero enfrentar vocês, seus lixos Tá, vamos ver Tem o caminho mais para cá Tá, é o portão principal Mas vamos explorar as outras coisas primeiro Tá, aqui está tudo quebrado Vamos lá no segundo andar para limpar tudo primeiro Depois a gente esquece Aí vai ser uma zica, né? Joga aqui Joga aqui Tirar os buracos desse navio, né? Que é o navio de luz O cruzeiro de luz está todo ferrado Mais para cima Só vai Todos para o chão, atenção Todos para o chão, atenção Tá, ali tem um buracão E aqui? Aê, mais vinte de vida Nossa, é muita vida, cara Esse aí joga muita bola Vai para cento e vinte e cinco Comentou meu poder Eu não tenho livre para ficar falando as paradas agora, né? Eita Fire Bross Ui Errou 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 Toma Eu começo batendo, então Receba Marreta Vamos ver o que ele disse Mais vinte de tempo Três movimentos? Tá tranquilo, tá favorável, cara Aê E aí, eu não vi No mais, era só para comprar tempo, cara Shinegutsu Oi Hop 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 Ah, e um sobreviveu porque eu não dei o ataque máximo Dando o máximo Vai, Bob, Bob Não, cara Por que ele... Ah, velho Nossa, tirou dez Isso que eu defendi Que triste, velho Bala de troco Que coisa triste Isso mesmo Pronto Não foi bom, mas também não foi ruim Ela deu quinhentos de grana Foi bom, sim Mas foi bom Tá Pega a serpentina aqui O confete, na verdade A serpentina É o confete, né? E agora vamos direto para o main hall, então Com licença Abre-te o sésamo Aí vai ver A porta não tá aberta, tá ligado? Isso Tá meio abandonado isso aqui, hein? Nossa Isso parece bem pior do que eu lembrava Você provavelmente tá se perguntando Por que Esse barco Ou esse navio Está todo estragado É uma longa história Eu vou explicar mais tarde, ok? Tá bom Vamos esperar que o elevador esteja funcionando E ir para a sala VIP Eu tenho uma sensação ruim Sobre esse lugar Porque tá assombrado com o bus A velha história do barco Daviou-me assombrado? O David Jones O caroço mordedor O chupisco voador O famoso Zé do picadinho Isso aqui é um troféuzinho? Ah É a princesa Peach Esse modelo realmente me Leva com uma viagem lá no passado Eu me diverti tanto nesse barco Os raios de sol brilhantes A brisa do mar salgado Um horizonte que parecia se estender para sempre Ai, meus melhores amigos Melhores amigos? Desculpe, grande Amy Não é hora de falar do passado O Lívio precisa da gente E eu tô vendo alguém aqui, hein? Opa Então Ha, ha, ha Wave battle Tanto que aí Não adianta ficar fugindo ali Com uns cotocos Yay, 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 yay The Rock City, boy Ah Dois movimentos Tá bom Aqui E aqui Oh Que incrível, hein, cara Eu sou muito zoeiro, velho Assim não dá Mais zoeira Daqui a pouco não tem mais espaço Pra touja na arquibancada, velho E vocês Eu vou usar Um shiny hammer Shiny hammer Marrita brilhante Great está ótimo Exatamente Ah, entendeu Última onda Tem dois movimentos Pra fazer Não Tá todo mundo espalhado Né Eu não vou conseguir Torcer Torça pra mim Loh É só isso que eles fazem Vamos pra tempo Eu não sei o que fazer Me ferrei Nossa, realmente Não sei, galera Tá Vamos usar shiny boots Eu vou derrotar os mais fracos Que é o que vai dar pra fazer Yay De novo Shiny boots Só que ali não vai nem matar Vão ficar tudo bem ali, né Esses nozzles aí Snabom Ele ataca só quem tá perto Mas dá um dano Cabuloso também, né Pera Ai Não defendi Jogo Ui Acabou Vai chamar mais, né Claro Ah, velho E agora Calma Dois movimentos Aqui Aê Agora sim Aí sim Shiny Butsu Agora Bota brilhante Pronto Não dá pra errar nada, cara Se eu errar ali Vamos sobreviver De novo Bota brilhante Uno Dois Três Quatro É, cara Grande o Rick Martin Exatamente 525 de dinheiros Pronto Aproveito e já pego O confete deles Que eu tava precisando, né Velho Ah Vou pegar o dinheiro aqui Obviamente o Opa Tem um Toad aqui Deixa eu só cobrir isso aqui Obviamente o O cara O negócio tá funcionando, né Elevador Oi Toad Ah Que que foi, cara Ó Cara Você não pode sair gritando assim Me assustou, mano Ah, eu acho que esse Toad É um membro Da tripulação aqui Vamos Vamos deixar ele descansar Oba Aqui não tá funcionando, né Obviamente não Quer ver Senão não teria caminho Pra esquerda, cara Se tivesse funcionando Passa aí luz O levador não tá funcionando Você tá brincando comigo Droga Deve não estar sem energia No navio inteiro Eu acho que Essa sala escura E não iluminada Deveria ter sido Nossa primeira pista Pois é Que parte do navio Controla a energia Alguma ideia de onde começar Grande M É, geralmente é na cabine de comando, né Deixa eu ver A fonte de energia Tem que estar em algum lugar Vamos continuar olhando Sala das máquinas Tá, e a sala das máquinas Nós vamos ter que Atravessar uma escadaria Que vai sair dali Que vai estar perto Da sala VIP Que na verdade Iria através do main hall Então nós vamos ter que Ir por fora É, nós vamos ter que ir por fora Eu tô achando Que vai ter uma escadaria Tá, nós vamos dar uma olhada Por aqui primeiro O que que tem, né Joga aqui O que que tem escrito aqui Peach Queen Lounge É um É um bar É um barzinho Provavelmente vai estar vazio, né Ou vai ter bicho Me atacando também Nossa, que buracão Ó, tem um Toad já ali, ó Nossa, essa sala Realmente ficou horrível Era um loud Tão legal antes Você poderia ver O oceano inteiro Daquela janela É, cara O barato é louco Prontos? Pronto Eita Vem, então Desgraçados Se eu tiver dois movimentos Eu já sei o que fazer Uhum Aqui E aqui Oh Shiny Iron Butsu Muito bem Ó, que legal, hein, cara Aham, plantou Não falou assim comigo Depois vai ter mais um turno, né Bom, se for fácil assim Os panos eu vou passar rapidinho, cara Vai ter super tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Aham Aham Dois também Três movimentos Tá, se eu fizer isso aqui Isso aqui Isso aqui Cara Aí cês Aí cês Cês tão me humilhando Cês tão, tipo, me ofendendo Na verdade, né William, tão me ofendendo Que eu sou zika, velho Dois com dois São quatro creusa Que é a dica Shiny Hammer Na sua cara Na sua cara E your face Motherfucker Excelento Pronto Nossa Mil Nada, muita grana Meu Deus Aí valeu a pena Ó, depois que eu gastei Cinco mil Dez mil Nos bagulho lá Vamos salvar esse cara aqui Aqui Pronto Ai Alguma coisa bateu Na janela principal Algo enorme Foi tão assustador É um Kraken Tá ligado Sabe o que é um Kraken, né Tipo um polvo monstruoso Uma lula gigante Tabuloso Monstro dos mares O caroço roedor O saco moedor A Sofia virador O terrível Z do picadinho Exatamente Não posso pegar aquilo ali? Não? Não dá pra subir? Queria mesmo Mas queria sim, né Mas Ah, olha aqui Ah, tem uma saída aqui Opa Olha só E salve no barco Bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês gostarem de mais um vídeo aí do game Paper Mario Do Origami King Jogo aí do Nintendo Switch Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz Vou ficando por aqui Até mais e Fui 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 Fui